Bacabal, para levantar a mão, para levantar a mão Estou ligado que todo mundo está feliz, mas eu estou ligado também Que feliz por uma parte, e esse governo aí é o caralho, porra, é o trampolagem, caralho Pode soltar o meu parceiro Pode soltar, pode soltar Estou meio rouco, mas vamos mudar assim Está bom, vai dele Está bom, vai do seu brinco Nós vamos dar um panguinho Não tem um panguinho, não tem caralho E faz o barulho, porque todo mundo está feliz Sai do chão, sai do chão E faz a bonita assim Eu estou bolado, hoje eu estou ligado Eu peço paz nos cabelos Eu estou bolado, hoje eu estou ligado Eu peço paz nos cabelos Meu Deus do céu, já não há ver no paz Tentando um trabalhador que não consegue trabalhar em paz E a cristal, com o mundo todo mundo está no céu Eu peço paz nos cabelos Muitas famílias, entrando em desistezas Eu acho que a culpa é do nosso governo Eu peço paz nos cabelos Você vai voltar nos cabelos Eu peço paz nos cabelos Eu peço paz nos cabelos Eu amarelo que não há ver no filho Eu me amarelo que não se cabelos Já não há ver no filho E a cristal, com o mundo todo mundo está no céu Já não há ver no fim Eu estou bolado, hoje eu estou ligado Eu estou girado, hoje eu estou ligado Eu peço paz nos cabelos Um tempinho cantou, cheio de alegria A polícia não confia, só possa crescer E o anúncio inteiro não vem doar E o seu pé de coração E o seu pé de coração Eu quero salvar e estar no céu E abençoe esse bom E pago em seu próprio anel E toda luta para batalhar Só precisa que nos possam dar uma batalha É, é verdade, sim, assim, ó O maior compositor que atropelhou E a César o pé de César e o meu ateu no pé de Deus Respeito o outro que é que é certa a moeda Eu sou o nosso país de volta Eu quero salvar a nossa terra Eu quero salvar a nossa terra Eu quero salvar os cabelos Eu tô bobado, mano, hoje eu tô que tô Eu tô bobado, mano, hoje eu tô que tô Eu tô bobado, mano, hoje eu tô que tô É tão fácil que esse negócio amanhã vai estar todo mundo com essa porra na cabeça Eu quero зар Covid-nya, já tô bobado, hoje eu tô que de novo Eu quero salvar o Brasil, eu tô bobado, hoje eu tô que tô Eu quero participar de vocês Mas eu só quero ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci De poder me orgulhar Liberar a consciência com o pobre em seu lugar Mas eu só quero ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci É vermelho, é vermelho, é vermelho É vermelho desde pequenininho Não colou não, não colou não Galera, satisfação, muito obrigado pela oportunidade Tamo junto, rapaziada Yuri, Guru, fiquem à vontade Agora você também, fica à vontade Pra minha ideia, o único que avisou Quem tá feliz no baile comigo fazer Ôôôôôô! Valeu!